Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o Chile que decidiu nacionalizar o lítio, acompanhou a Bolívia que fez isso também. Afinal, o lítio é tão importante assim? Será que vale a pena nacionalizar um lítio? É uma coisa positiva? Vou entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John27, me arrependi de ter feito L e agora, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bori, que vocês sabem, é um presidente de esquerda, mas supostamente é uma esquerda mais progressista. Não é daquela esquerda 1950, tipo Lula, retrógrada pra caramba, marxista e coisa e tal, mas infelizmente continua tendo as mesmas ideias erradas. Ele acabou de lançar um decreto lá no Chile, garantindo a participação estatal em todas as explorações de lítio no Chile. O lítio, vocês sabem, é um metal muito importante, muito usado em baterias de carros elétricos, e que, portanto, está com uma demanda muito alta. Então, não é segredo de ninguém que o lítio é um material que está sendo muito explorado por aí. E que a previsão é que, se realmente carro elétrico se tornar uma coisa comum, como estão prevendo, imagina-se que, em determinado momento, os carros elétricos vão substituir os carros a combustão. Hoje em dia, eles ainda são minoria. Mesmo lá nos Estados Unidos e na Europa, onde ainda já tem muito carro elétrico funcionando, eles ainda são minoria, porque ainda são muito caros. Mas imagina-se que um dia eles serão tão comuns quanto os carros a combustão, ou talvez até substituam totalmente os carros a combustão. E nessa situação, pela tecnologia atual, vai ser preciso de muito lítio, mas muito lítio mesmo, né? E a América Latina é um dos lugares que tem bastante lítio. Lá no Chile tem bastante coisa. O decreto dele garante que, segundo ele diz aqui, não vai estar mais, o minério não vai estar nas mãos de alguns poucos e coisa e tal. Agora é do governo. Não, então vai estar na mão de alguns poucos, os políticos. Pior, vai estar na mão de alguns poucos que são políticos e, portanto, não precisam agradar o mercado, não precisam atender nenhuma necessidade de ninguém. Esse é o problema lógico desse pessoal. Achar que colocar uma empresa na mão do Estado, ela vai ser uma empresa da população. Não, ao contrário. O Estado é uma organização independente da sociedade. O Estado é um parasita que vive de parasitar a sociedade. Então, quando alguma coisa é do Estado, na verdade, ela vai ser usada para o bem das pessoas que estão no Estado, dos políticos, dos deputados, dos presidentes e coisa e tal, e dos amiguinhos, lógico, do pessoal amiguinho ali. Quando uma empresa é privada, no mínimo, ela precisa atender uma necessidade social para existir. Então, esse que é o problema aqui. O lítio é mesmo muito importante. Lógico, isso aqui, na minha visão, é uma coisa errada. Vai ajudar o governo do Chile, os políticos do Chile. Não vai ajudar a população do Chile, de forma geral. Enfim, o que eles estão fazendo? Mais ou menos a mesma coisa que o Lula fez aqui com a Petrobras, que, felizmente, foi desfeito depois, que é exigir que a empresa Codelco, que é a estatal do Chile que explora cobre, mas explora uma série de outros minérios também, ela agora, por força de lei, ela é obrigada a ter participação majoritária na maior parte das minas de lítio, em todas as minas de lítio no Chile. Então, toda vez que alguém for fazer um empreendimento para criar uma mina de lítio no Chile, é obrigado a ter a participação da Codelco como maioritária. Os outros têm que ser minoritários. E aí, qual o tipo de problema que isso tem? Evidentemente que isso vai acabar sendo definido por político. Então, na hora de aceitar um projeto, ao invés da empresa olhar o que é melhor para a sociedade em termos de o que dá mais lucro, porque, na verdade, o lucro é função do quanto aquela coisa é útil para a sociedade. Quanto mais você cria algo que a sociedade quer demandar, que a sociedade precisa, mais você ganha lucro. Então, ao invés de olhar para isso, vai se olhar para favores políticos, ah, não, vamos privilegiar a cidade de não sei quem, vamos fazer não sei aonde para ajudar o político de não sei aonde, e pronto, com isso a sociedade acaba perdendo. Esse é o grande erro. O lítio tem abundante aqui no Chile, tem na Bolívia também. Os Estados Unidos não escondem de ninguém que realmente tem interesse no lítio aqui da América Latina, o que é extremamente positivo, realmente é necessário. Na Índia também tem muita coisa, na China. Aqui no Brasil, a mineradora Sigma, que minera lítio ali no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, fechou um acordo com a Tesla no início desse ano, a ação dela disparou, porque ela vai minerar lítio para abastecer a Tesla, né? Mas é aí que eu falo, isso daqui ajuda o povo brasileiro. Ah, mas a mina está na mão de uma empresa estrangeira, mas essa empresa vai estar atuando ali naquela região, o Vale do Jequitinhonha, que diga-se de passagem, é uma região muito pobre ali em Minas Gerais, vai estar oferecendo empregos ali, vai estar circulando a economia ali, vai estar vendendo lítio por um preço adequado, ou seja, todo mundo sai ganhando, no final das contas, exatamente porque é uma empresa privada. Se fosse uma estatal, ia ser muito mais complicado, ia entrar fator político no meio, e a população não ia ver o ganho de qualquer forma, porque, no final das contas, esse ganho ia ser todo para político, né? Olha o Lula aí querendo gastar mais dinheiro do que tem hoje. Para onde é que você acha que vai o lucro da Petrobras? Para onde é que você acha que vai o lucro das estatais todas? Vai para o Lula gastar, meu irmão, porque você não vai ver nenhum ponto disso aí, não vai ver nada disso, né? Enfim, o lugar que eles fazem essa exploração ali no Jequitinhonha é um lugar chamado Grota do Cirilo, né? Não sei exatamente, é alguma mineração lá, tudo dentro dos conformes aqui, segundo estão dizendo, né? Então, ou seja, o lítio é uma coisa bacana. Olha só, a Bolívia cometeu o mesmo erro do Chile. A Bolívia também nacionalizou toda a produção de lítio, né? Tudo agora é estatal do lítio. O que aconteceu lá na Bolívia? O que acontece sempre nesses casos? A produção fica ineficiente, começa-se a produzir cada vez menos, e no final das contas você acaba não tendo o que vender para o exterior. A Bolívia agora está com um problema seríssimo com as reservas de dólar, parecido com a da Argentina, né? Não tão grave simplesmente porque a Bolívia é um país menor, então não tem tanta demanda assim, mas ainda assim está uma confusão danada lá, ninguém consegue comprar dólar, uma dor de cabeça danada lá na Bolívia, né? E muito disso daí foi justamente devido à estatização, tanto da área de petróleo quanto da área do lítio. As áreas mais importantes, o político vem com essa ideia de que não, não podemos deixar uma empresa privada ganhar dinheiro com isso, nós do governo, o povo boliviano que vai ganhar dinheiro. Não, o governo não é o povo boliviano, o povo boliviano não vai ganhar nada com isso, quem vai ganhar vai ser os políticos lá da Bolívia, o pessoal amiguinho dos políticos, esse pessoal que vai ganhar. O povo vai ficar vendo avios mais ainda, né? Enfim, essa medida do Chile é uma medida que não vai ajudar em nada, só vai prejudicar a situação, mas foi a medida que eles tomaram o que esperar de um governo de esquerda, né? E é o que eu falo para vocês, aqui no Brasil também, na época da Dilma, foi aprovada essa lei para a Petrobras, que exigia que a Petrobras fosse majoritária em tudo para explorar o pré-sal e coisa e tal. Não adiantou nada, só atrasou a exploração do pré-sal e coisa e tal. Hoje em dia, felizmente, a Petrobras se livrou desse troço, não tem mais essa marra. Muito mais tranquilo agora, né? Sem contar que também você fica muito mais livre dos problemas de tecnologia. Por exemplo, o principal fabricante de baterias anunciou uma grande inovação agora, que é a bateria não mais de íons de lítio, mas de lítio-ar. Então, essa bateria de lítio-ar, ela tem uma capacidade muito maior, uma densidade energética muito maior, né? Você consegue guardar muito mais energia no mesmo espaço. Então, é uma coisa realmente impressionante. Chega a 400 watts hora por quilograma, que, diga-se de passagem, é o que o Elon Musk falou que aconteceria mesmo. Lá em 2020, lá em 2020, o Elon Musk previu que em coisa de 3, 4 anos, teríamos uma bateria com 400 watts hora por quilograma, e justamente agora, em 2023, ele acertou a previsão. Então, temos a bateria de lítio-ar já sendo gerada, né? E ela chega a 500 watts hora por quilograma, o que é excelente. Está entrando em produção em massa esse ano, ou seja, já está funcionando, né? Porque existem também muitas baterias teóricas, né? Feitas em laboratório, que em laboratório chegam a valores muito maiores do que esse, até 1.200 watts hora por quilograma, mas só em laboratório. Não tem uma forma de produzir aquilo em larga escala. Isso é toda uma outra dificuldade que você tem, né? Então, é muito bacana. Isso aqui deve ser um aumento grande, está vendo aqui? De 500 watts por quilograma, essa nova bateria. As atuais que são usadas no Tesla, tem no máximo, chega aqui a quase 300 watts hora por quilograma. Ou seja, já é um ganho enorme aqui. Um ganho quase do dobro aqui. É, não chega a ser o dobro, né? Chega a ser 5 terços do valor, né? Enfim. Mas, olha só o problema disso daqui, né? O problema disso daqui é que, quando você tem tecnologias diferentes, você pode acontecer coisas como isso. Também esse ano está acontecendo uma diminuição enorme na demanda por lítio lá na China. Caiu pela metade a demanda por lítio. Por quê? Porque as empresas chinesas de produção de carros elétricos estão diminuindo a produção. Então, isso daqui não foi por conta da tecnologia, mas simplesmente pela questão econômica lá na China. Ao contrário do que muita gente pensa, a China está sim numa crise econômica muito séria, né? Enfim, é isso daí. Eu acho que é um erro enorme essa ideia de achar que, ah, não, nacionalizando é para o povo que vai ter. Não, não é. Nacionalizando você está deixando só os políticos explorarem essa área. Vai demorar a ser explorada, vai ser mais caro para ser explorada, não vai ser explorada de forma ótima, e no final das contas o povo chileno não vai ganhar nada, né? E bom, só para complementar aqui e mostrar um caso curioso, aqui na Vila Cruzeiro, acharam um gato de energia para alimentar a BMW X1 e Volvo C40. Olha que coisa. Os caras roubavam um carro de luxo. Tem carro de luxo na favela e faziam um gato para abastecer os carros de luxo. Olha que coisa, né? Olha lá, botaram, instalaram aqui um alimentador de carro aqui no meio da favela alimentando o pessoal. Isso daqui é energia de gato, né? Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.